Os peritos criminais receberam para exame um aparelho celular que foi alvo de furto e teve a etiqueta com dados identificadores do fabricante retirada pelos criminosos. Para devolver o aparelho ao proprietário, a autoridade policial precisa confrontar o número do telefone com o número de que consta na nota fiscal apresentada pelo suposto proprietário. Qual a alternativa preenche corretamente as lacunas do texto acima? Letra A, IMEI, letra B, SMTP, letra C, IMAP e a letra D, POP. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Qual é a resposta correta dessa questão? Isso nós vamos ver agora. Acompanha comigo. Bem, pessoal, quando nós falamos da sigla IMEI, o que isso significa? Essa é uma sigla que vem do inglês, mas, traduzindo para o português, IMEI significa Identificação Internacional de Equipamento Móvel. Vou repetir, IMEI significa Identificação Internacional de Equipamento Móvel. Cada celular que nós adquirimos, cada smartphone, tem um número de identificação único e global que nós chamamos de IMEI. É muito importante saber que esse IMEI é um número usado no mundo inteiro, é um número global, certo? E cada celular que nós vamos adquirir tem um número único de identificação global chamado IMEI. Fazendo uma analogia, o IMEI pode ser equivalente ao número de chassi de um determinado automóvel, de um determinado carro. Ou seja, é único para cada aparelho celular. Quer dizer, cada aparelho celular, cada smartphone que adquirimos, tem esse número de chassi, tem esse IMEI único e exclusivo deste dispositivo móvel e não tem nenhum igual no mundo inteiro, certo? Agora, um ponto importante, a formação do IMEI. O IMEI é formado por quatro grupos de números, nesse padrão que vocês estão observando ali. Claro, ali eu botei só zeros, né? Mas é só para demonstrar para vocês como é a formação técnica e a subdivisão desses quatro grupos de número que formam o IMEI. Outra coisa muito importante, alguém pode me perguntar como é que eu faço para achar o número de IMEI do celular. Bem, o consumidor pode fazer isso de várias formas. Três são bem básicas. Procurar na caixa do celular, quer dizer, quando a gente adquire o celular, na caixa do celular, tem lá a identificação do IMEI daquele celular. Dois, pode ser procurando em um adesivo que fica normalmente por trás da bateria do celular. Então, quando o usuário visualiza atrás da bateria desse celular, normalmente tem o número do IMEI, certo? E a terceira maneira, pessoal, basta no celular digitar. Observa, asterisco, hashtag, 06, hashtag, asterisco, hashtag, 06, hashtag no celular e apertar a tecla para ligar. E assim vai ser possível conhecer o IMEI desse aparelho celular. Bem, é muito importante também saber que antes de comprar algum aparelho celular, o consumidor verifique se o número que aparece na caixa do celular, o número do adesivo e também o número que aparece ao discar, asterisco, hashtag, 06, hashtag, são os mesmos, para ter mais segurança na aquisição desse celular. Caso os números apresentados sejam diferentes, há uma grande chance desse aparelho ser irregular. Agora, eu vou fazer uma ressalva sobre essa história. Cuidado, atenção, celulares que utilizam mais de um SIM card possuem um IMEI para cada chip, sendo necessário verificar cada um dos IMEIs. Então, também tem essa questão que deve ser avaliada. Bem, é muito comum hoje em dia contrabandistas e falsificadores de aparelhos celulares usarem números falsos ou clonados de IMEI. Por isso, é muito importante que o consumidor esteja sempre atento na hora de comprar um aparelho celular, comprar um smartphone, preferindo um fornecedor que seja confiável e sempre exigindo a nota fiscal. Bem, agora, pessoal, nós podemos voltar para a questão falando sobre esse assunto. Olha só o que diz essa questão. Os peritos criminais receberam para exame um aparelho celular que foi alvo de furto e teve a etiqueta com os dados identificadores de fabricante retirada pelos criminosos. Para devolver o aparelho ao proprietário, a autoridade policial precisa confrontar o número, ali vamos preencher com o número do IMEI do telefone, com o número de IMEI que consta na nota fiscal apresentada pelo suposto proprietário. Por quê? Porque lá na nota fiscal está o número do IMEI do proprietário que realmente comprou aquele celular. E aí, os peritos podem, então, buscar o número do IMEI do próprio celular e aí comparar se é o mesmo número do IMEI da nota fiscal. Se for o mesmo número do IMEI, quer dizer que aquele celular é realmente daquele proprietário. Então, quando ele diz qual alternativa preenche corretamente as lacunas do texto acima, sem dúvida nenhuma, a nossa letra A de América é o IMEI. Esse número de identificação dos celulares, como eu disse, é como se fosse um número de chassi do celular que é global, único, exclusivo para aquele dispositivo, aquele smartphone. Não era SMTP da letra B, SMTP é simplesmente um protocolo utilizado para enviar mensagens de e-mail. Não era o IMAP, IMAP é um protocolo para acesso às mensagens de e-mail e o POP é para receber mensagens de e-mail. Então, esses três descritos na letra B, C e D não eram respostas porque são protocolos. A resposta correta é IMEI, esse número que vai identificar de forma única e global os celulares. Então, ficamos com A de América, a resposta correta para essa questão.